Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, como vocês podem ver, nós estamos na praia. Hoje é dia 25 de dezembro, é Natal, e eu vim mostrar pra vocês a necessidade que eu uso e as coisas que eu trago quando eu venho pra praia. É tudo o que eu preciso pra passar os dias na nossa casa da praia, então a necessidade que eu uso é essa aqui, ela é laranja, é da coleção nova da Jack Design. Ela é bem cara de praia mesmo, tem essas tampinhas de praia, de colorzinha, e ela tá lotada de coisa. Eu vou passar os dias aqui na nossa casa da praia em Barra Velha, aqui em Santa Catarina, e é uns itens básicos pra sobrevivência. Tem um pouquinho de coisa a mais, porque é o que eu usei no Natal de maquiagem e produtos pra beleza, que eu usei no Natal, então por isso que eu trouxe um pouquinho de coisa a mais. Deixa eu mostrar pra vocês, ela tá bem cheia. Eu vou pegar o que tiver aqui por cima, tá? Eu trouxe, primeiro de tudo que a gente não pode esquecer, é o protetor solar. Eu tô usando esse aqui do Avon, é fator 30, mas eu tenho outros que eu deixo em casa, que são pro rosto, que são um pouquinho mais cortes, mas esse aqui é fator 30. Ainda pra cuidados, eu tenho esse creme da Euseb, da L'Oreal, que eu uso depois que eu saio da água da praia, o cabelo fica um pouco duro por causa do sal, então pra não ficar com aquele cabelo assim engomado, eu passo um pouquinho desse creme, que daí você penteia com a mão mesmo, e ele já vai pro lugar. Aí eu tenho esse aqui, que eu uso pra lavar o rosto, quando eu tomo banho lá na praia. Aqui na praia meu rosto fica um pouco oleoso, por causa do calor, então eu uso esse sabonete, que é um gel facial de limpeza da Avon também, ele é um gelzinho azul, não vai dar pra ver, é um gelzinho azul só pra lavar o rosto, que ele fica um pouquinho mais seco. Aí, outra coisa que eu nunca esqueço de trazer é o lip balm, eu uso muito o lip balm, principalmente agora no verão, pro lábio não ficar ressecado por causa do calor e do sol, então eu sempre uso. Ainda aqui nesse compartimento aqui, eu tenho um esmalte, que é o que eu tô usando agora, que é o da Kiko Milano, é a cor 239, é um vermelho, eu escolhi esse esmalte pra passar o Natal, que eu acho que tinha super a ver com o Natal, então eu escolhi esse vermelho. Eu levo ele junto, porque como agora ele já tá começando a lascar, então eu dou sempre o meu corrigidinho, assim, nas pontinhas, com o mesmo esmalte, então eu trouxe esse. Aí tem também batom, eu trouxe quatro. Eu trouxe essas quatro opções. O que eu tô usando agora é esse aqui da GQT, que é o Amor, a cor Amor. Ele é um coral, um rosa meio laranjinha. Ele é um batom hidratante, por isso que eu gosto dele pro verão, pra praia. Aí eu trouxe esse aqui também, que é da Lime Crime. Ele é o coquete, é um nude. Em breve vai ter resenha dele lá no canal, lá no vlog. E trouxe os meus dois queridinhos de sempre, que vocês já estão cansadas de me ver com ele, que é o Ruby Woo. Eu usei ele no Natal, então... E eu uso ele sempre, ele já tá quase acabando, olha só. Falta só um pouquinho pra ele acabar. E o outro é o Kick Sizer, que é aquele rosa que vocês também amam de paixão, que todo mundo sempre me pergunta qual que é. Porque eu sempre uso esse rosa bem forte, bem pink, e é o Kick Sizer da MAC. Aí a pessoa é quase nada exagerada, e eu trouxe três blushes. Eu usei só esse aqui, até agora, que foi o Fox in a Box, da Heart Candy. Que ele é assim, tem pink, tem um rosa clarinho, tem um iluminador e um marrom. Eu misturo todos eles, e uso, fica um rosinha claro na bochecha. Ele vem com esse pincelzinho, mas eu nunca uso. Então esse foi o que eu usei até agora, o que eu tô usando hoje também. Aí eu também trouxe o Rouge, da Jordana. Eu gosto dele porque ele dura muito tempo na pele, então... Por isso que eu sempre ando com um desse na Necessaire, que é um laranjinha coral. Espero que eu não perca nenhuma maquiagem aqui na praia, porque eu tô deixando tudo aqui do lado. E o outro é o Cloud Wine, da Dream Mousse Blush, da Maybelline. Que é aquele blush em mousse. Eu acho ele super bonitinho, e como ele tava perdido nas minhas maquiagens, eu encontrei ele antes de fazer a Necessaire e resolvi colocar ele junto, mas até agora eu não tenho. Aí palitinha de sombra, eu não trago nenhuma daquelas paletas grandes, porque tudo que eu trouxe de maquiagem realmente tá aqui. Então eu só trouxe pra fazer a make do Natal. Essa palitinha da Wet n Wild, que é a... O nome dela é Comfort Zone, que é cores neutras. Eu sinceramente não fiz maquiagem colorida pro Natal. Aqui tem marrom, verde, tem esse clarinho aqui. E foi essa palitinha que eu usei pro Natal, pra maquiar as minhas irmãs também. A única mais coloridinha que eu trouxe pra fazer makes aqui na praia, porque eu acho super bonitinha, make colorida, assim, no dia a dia, é essa aqui da Lime Crime. Ela é a Aquatênia Palette, que é uma novidade, é um lançamento da Lime Crime. E ela tem essas cores super coloridinhas. Tem um azul, um coral, um verde, um rilais e um turquesa. Ela é muito bonita, em breve vai ter resenha dela no blog também, e eu vou fazer uns tutoriais com ela pra vocês verem. Ela é super, super pigmentada. E muito legal pra usar agora no verão. Uma coisa que eu sempre uso, independente, seja na praia, na cidade, eu nunca fico sem, é o pó. O meu é o da Jordana, que vem o pó aqui e vem um espelhinho aqui embaixo. Esse pó é bem legal pra matificar o rosto, ele não dá muita cor, ele só matifica mesmo. A única base que eu trouxe pra usar no Natal também, eu não uso base no dia a dia porque tá muito quente e eu só uso pó, mas pro Natal eu trouxe a Time Wise, que é a Matte Liquid Foundation da Mary Kay. A minha cor é Ivory 6, mas eu tenho a Ivory 5 também, só que eu não trouxe. Essa aqui, ela é bem líquida, e eu só usei mesmo porque era de noite no Natal. Ela cobre muito, muito, muito mesmo. Ela é bem fininha, mas ela cobre todas as imperfeições, então eu trouxe ela pro Natal. E o último, é essa máscara de cílios da Wonder Woman, que eu gosto bastante dela, ela deixa o cílio bem comprido. Ela não dá muito volume, mas ela deixa ele bem comprido. Aí nesse compartimento acabou, ó. Por dentro ela é bem bonitinha, ela é toda estampada. É a mesma estampa que tem aqui em cima, é por dentro. Tem vários elastiquinhos de divisória. E dos lados também tem umas redinhas pra você guardar as coisas. Aí aqui, na frente tem um zíper, que eu guardo os pincéis. Os únicos pincéis que eu trouxe de maquiagem foi um kabuki pra passar o pó, um outro kabuki menorzinho pra passar o blush. Esse aqui é o F45 da Sigma, e esse aqui é da Epotools. E esse aqui que eu sempre ando com ele, que é o F80 da Sigma, que é pra passar a base. Eu gosto muito dele. De olhos eu trouxe só três, pra fazer a make do Natal, que foi um de aplicar sombra e dois de esfumar. Esse aqui é de marcar o cão kabuki, esse é de esfumar. E aqui ainda tem uma caneta delineadora da Kiko, uma pinça e... Uma pinça e um elastiquinho de cabelo, porque aqui tá muito calor, então eu sempre trago pra amarrar o cabelo. Aí pra finalizar, nesse outro compartimento aqui em cima, eu trouxe um espelhinho. Que é um espelhinho aqui que acende a luz, não vai dar pra vocês verem agora, mas ele acende a luz aqui. Então é um espelhinho. Um hidratante pras mãos, que eu acabo usando no corpo também, porque eu adoro hidratante corporal, mas eu nunca trago pra praia, porque é muita coisa, então eu sempre trago pequenininhos na mão e no corpo também. E aqui tem um sabonetinho da Panvel, que eu sempre deixo de reserva. Eu gosto dessa necessaire, porque ela tem... Além de ela ter várias divisórias, ela ainda tem esse gancho. Eu gosto de deixá-la assim, abertinha na praia, com um ganchinho. Daí eu posso pegar tudo sem ficar abrindo o tempo todo. Então, essas foram as coisas que eu levo na necessaire da praia. Não são as coisas que eu uso exatamente aqui na praia, é o que eu uso pra deixar na minha casa de praia, as maquiagens, os produtos de cosméticos. Na praia mesmo eu não uso maquiagem, não pensem mal de mim, eu não uso maquiagem. Eu tô de batom agora pra mostrar um pouquinho melhor no vídeo. Mas aqui eu não uso maquiagem. Mas é o que eu sempre trago pra sobreviver nesses dias, não é muita coisa. Cabe tudo no nosso necessaire. Eu gosto muito dela, além dela ser super bonitinha. Laranja. Meninas, só um recadinho rápido pra quem quiser saber, porque vocês vão me perguntar. O brinco que eu tô usando é de cerejinha. São duas cerejinhas gigantes. É da Pocuro. Eu não sei se ainda tem na lojinha dela, mas foi ela que me deu. É da Pocuro. Caso vocês gostem dele e ainda não tiver mais uma na lojinha, entre em contato com ela que eu tenho certeza que ela faz pra vocês. E esse biquíni fofo eu ganhei de presente da Pocuro. É uma loja de lingeries e de biquínis. Então eu só queria contar pra vocês o que eu ganhei de presente deles, porque eu sei que vocês vão me perguntar. Então é isso, meninas. Quero desejar pra vocês um Feliz Natal, um lindo ano novo pra todo mundo e a gente volta a se falar em breve. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!